Em Belo Horizonte, Fábio Baiano acerta um belo chute de fora da área. Atlético Mineiro 1, Paysandu 0. Robigol empata em cobrança de falta, 1 a 1. Luiz Mário recebe o cruzamento e cabeceia. Atlético Mineiro 2, Paysandu 1. Confusão na área do Atlético Mineiro e Rodrigo empata. Atlético Mineiro 2, Paysandu 2.